E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ness. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais aí sobre a Sony, sobre God of War e sobre o PC. É, Biondi, que combinação e tanto, hein, essa daí? Se você lembrar muito bem, né, Biondi, algumas semanas atrás, a gente trouxe aqui aquele vazamento gigantesco lá do NVIDIA GeForce Now, né, lembra? Naquele vazamento algumas pessoas tiveram acesso ao database do GeForce Now e nesse vazamento saiu muita, muita coisa aí de praticamente todas as empresas do mercado, inclusive vazamentos da própria Sony. E naquele vazamento da Sony, específico da Sony, a gente trouxe aqui alguns vazamentos, né, de alguns jogos novos que a Sony estava planejando e também de alguns jogos que a Sony estava planejando trazer para o PC. E no meio daqueles vazamentos, né, Biondi, tinha aí o God of War. E, voilá, acontece aqui uma coisa muito interessante, né, Biondi? De uma hora para a outra, sem nenhum aviso, a gente abre aqui a página da Steam e a gente acha aí, conforme vocês conseguem ver na tela, uma página de God of War. Sim, God of War finalmente está chegando aí para o PC. E o lançamento, Biondi, está mais próximo do que a gente esperava, hein? 14 de janeiro, ou seja, daqui 3, 4 meses, mais ou menos, muito pouco tempo, né, praticamente aí a Sony está lançando o jogo aí de surpresa, né, pegando todo mundo de surpresa, não está nem dando tempo aí naqueles 6 meses, né, para pré-venda que eles geralmente colocam. Ou seja, a Sony parece, né, Biondi, que está numa pressa aí, os caras querem lançar os jogos aí rapidamente para o PC. E é aquele negócio, né, Biondi, se a gente fosse falar que God of War estava chegando aí para o PC há 6 meses, 1 ano atrás, ninguém ia acreditar. Mas depois que saiu aquele vazamento do GeForce Now, agora já fica bem mais claro, né, os planos da Sony. E assim, God of War estava na lista, e agora a gente tem a confirmação. Ou seja, dá a entender, né, Biondi, que praticamente tudo, né, que o Nvidia GeForce saiu no vazamento, todos aqueles vazamentos vão acontecer. Então, para você que não teve um PS4, ou vendeu o PS4, ou apostou num PC, se prepara, meu amigo, porque agora a Sony abriu a porteira. É, cara, pelo jeito todos os vazamentos do GeForce Now lá, da Nvidia, estão se confirmando, hein. E eu vou te confessar, cara, foi muito do nada isso daí, eu não esperava, tipo, eu esperava que isso fosse acontecer, mas eu não esperava que fosse tão cedo e tão abruptamente. Porque, cara, a Sony não fez nenhum alarde sobre esse lançamento, eles simplesmente subiram a página no Steam, e depois colocaram lá no Twitter deles, eles não fizeram nenhum evento, não fizeram nada, assim, de grandes proporções. Eles simplesmente tacaram o jogo lá e falaram, ó, vai ter, se prepara. É sinal de que realmente a coisa virou rotina pros caras, mano. Eles querem realmente lançar todos os exclusivos do PS4 pra PC, e muito mais rápido do que a gente imaginava, talvez, hein. Porque God of War, cara, diferente de Uncharted 4 e de Horizon, né, é um jogo mais recente. O próprio Days Gone também não é um jogo tão antigo assim. Então, velho, eles realmente vão lançar tudo. Eu acho que isso daí já tá claro. Inclusive, velho, eu aposto aqui, entraria num bolão aqui pra apostar que provavelmente The Last of Us 2 deve sair pro PC ainda ano que vem, hein. Ainda em 2022 a gente vai ter The Last of Us 2, se bobear, uma coleção com o primeiro e com o segundo, hein. Porque, mano, com God of War só falta mais um jogo, né, uma franquia deles de peso pra ir pro PC. Porque Uncharted era a franquia carro-chefe do PS3, né. Já saiu. Tá saindo pro PC, já tá confirmado. God of War é uma das franquias carro-chefe aí do PlayStation também. Já tá saindo pra PC. Foto só da Last of Us, cara. E, assim, eu acho isso positivo, porque é sinal de que Ghost of Tsushima provavelmente vai acabar saindo também. E pra mim isso daí é um sonho, porra, desse jogo aí. Pô, o próprio God of War, cara, eu tava vendo o trailer aqui na Steam. Só do jogo rodar a 60 FPS, você já percebe que, nossa, é diferenciado, cara. Quem fala que não percebe a diferença deve ter algum problema de visão. E olha com a sossegueta, os óculos e tudo. Mas, nossa, dá pra perceber demais, cara. O jogo fica até mais bonito. Eu não sei não, hein, cara. Eu acho que questão de um ano, dois anos aí, pra todos os grandes exclusivos do PS4 estarem todos no PC. Ah, sem dúvida nenhuma, Biondi. Sem dúvida nenhuma. Inclusive agora, né, que a Sony comprou ali o estúdio Nixis. Ou seja, os caras agora vão emendar uma sequência, né. Bota esses caras pra trabalhar aí no God of War. Tá pronto, lança, já vai pro próximo projeto. E vai ser assim, meu amigo, vai ser um atrás do outro. E aí, se você pegar, né, Biondi, de fato aqui a lista de exclusivos aí de jogos, né, que saíram no PS4. Vamos lá, vamos pegar aqui os maiores jogos. A Sony teve o quê? God of War já tá aí, né, planejado. Uncharted 4 e Uncharted Lost Legacy também já tá encaminhado. Days Gone já foi. Horizon Zero Dawn já foi. Então você começa a pegar a lista aí, né, de jogos exclusivos da Sony, dos estúdios Sony, né. Porque, assim, tem outros jogos aí que acabaram sendo exclusivos ou exclusivos temporários, mas que não são da Sony. Esses jogos aí também vão acabar saindo, né. Por exemplo, o Bloodborne, por exemplo, né, é um vazamento, um rumor aí que a gente escuta falar há muito tempo. O próprio Final Fantasy VII Remake, o Persona 5. Ou seja, esses jogos aí que não são da Sony em si, esses jogos são de outras empresas e vão acabar sendo lançados uma hora ou outra. A gente tá falando aqui de jogos exclusivos da Sony, feitos por estúdios da Sony. Né, ou seja, né, Biondi, praticamente todos, praticamente todos, ou assim, a grande maioria dos jogos de peso já foram lançados, foram anunciados ou estão planejados para ser anunciados. O que realmente falta é a série The Last of Us. E aí, meu amigo, não tem, né, Biondi, diante aqui de todos esses novos lançamentos, né, esse novo planejamento da Sony, essa nova Sony, não tem como você falar, ah, não, The Last of Us não vai sair. É óbvio que vai sair. É óbvio que vai sair. Agora, é só uma questão aí da gente saber o timing, né, saber o momento em que o jogo vai sair. E como você bem falou, Biondi, eu tenho, assim, a quase certeza absoluta que vai sair ainda em 2022. Porque o God of War vai sair em janeiro, começo de janeiro. Então a gente ainda tem aí praticamente o ano inteiro de 2022 para ver outros lançamentos da Sony. Ou seja, é tempo pra caramba. A Sony não vai ficar aí um ano inteiro de 2022 só com o lançamento de God of War em janeiro. Com certeza ela tem outros lançamentos aí planejados ao longo do ano. Pois é, cara. E parece que a Sony tá querendo fazer a ganha que ela investiu na Nixis compensar, né, porque é óbvio que eles compraram a Nixis justamente para fazerem esses ports para PC, né. E se a Nixis não desenvolveu esse port aí de God of War, ela provavelmente deve ter contribuído de alguma forma. Porque eles já confirmaram que esse port de God of War para PC vai ter suporte a DLSS e resolução ultra-wide. Que são tecnologias bem características de PC. Até exclusivas, né, DLSS mesmo. Então, assim, é sinal de que eles realmente estão investindo em bons ports. Porque, cara, o port de Horizon saiu todo cagado, né, mas o de Days Gone já saiu super bem. Esse de God of War, pelo que a gente tá vendo aqui de tecnologias exclusivas de PC, né, sendo implementados no jogo provavelmente também é um port que eles se dedicaram ali, né, pra fazer um portzinho muito bem feito pra PC. E, cara, eu vou te falar uma coisa, tô até surpreso. Eu, assim, é engraçado porque a gente já tá falando isso, né, de que a Sony vai lançar tudo pra PC há algum tempo, né. E o fanboy descrente até hoje, né, apesar de todas as evidências de que isso ia acontecer. Mas até a gente, cara, até eu que já sabia que isso ia acontecer, tô surpreso com a velocidade disso. Porque em um espaço de menos de seis meses eles anunciaram Uncharted. E aí depois, logo depois, God of War. E, assim, super rápido, sem nenhum alarde. Pra mim é óbvio que eles realmente tão com essa pressa de fazer esses portes saírem pra PC o mais rápido possível. E eles tão fazendo bons portes, aparentemente, né, pelo jeito, pelo menos, eles tão investindo em bons portes, né. Utilizando tecnologias exclusivas de PC e tal. Então, velho, é muito mais rápido do que a gente imaginava. Eles investiram uma grana aí, né, nessa aquisição da Nixis. E, pelo jeito, eles querem fazer essa grana retornar muito mais rápido do que a gente imaginava. Porque eles tão saindo, tão realmente metendo o louco e fazendo esses portes pra saírem pra PC o mais rápido possível. Cara, confirmadíssimo, então, hein. Uncharted, God of War, só falta The Last of Us. Pra mim, até final de 2023, todos os exclusivos de PS4, pelo menos os mais importantes, vão estar todos no PC, pelo jeito. E sabe como é uma coisa que é engraçada, Biond? É, vamos lá, essa pressa da Sony aí em lançar o jogo, né. Porque os caras colocaram aqui já, como eu falei, daqui três meses, né, 14 de janeiro. Se você analisar bem, é pouco tempo antes aí do lançamento do próximo God of War. Ou seja, Biond, dá a entender aqui que os caras querem colocar o jogo antes do próximo, né, da sequência. Por que que eles queriam fazer isso daqui, você pode estar pensando. Bom, pra mim, pra mim, eu só consigo chegar à seguinte conclusão, Biond. Os caras querem colocar o God of War, né, o primeiro, no PC, que é pra todo mundo que não jogou ele no PC, ir lá comprar e jogar. E ficar no hype pro segundo jogo. Só que, não faria muito sentido você lançar aí o segundo jogo só pro console. Porque aí, todo aquele pessoal que você gerou um hype, né, aquele pessoal que jogou agora no PC, o pessoal não vai conseguir jogar. Porque esse pessoal joga no PC. Então, pra mim, Biond, parece que é meio assim que uma confirmação. Olha, a gente vai trazer o God of War, o primeiro, agora, vocês vão jogar ele. Mas se preparem, se preparem que o segundo vai estar chegando aí logo, logo. Porque senão, Biond, os caras não teriam essa pressa toda, né. Ah, vamos lançar o primeiro aqui antes do segundo. Não teria essa pressa. A pressa, né, pra mim, na minha opinião, é justamente pra gerar esse hype aí em cima desse pessoal que nunca jogou o primeiro. Pra quê? Pra meio que preparar eles pro segundo jogo. Então, eu acho que sim. Eu acho que, a partir de agora, os caras vão começar a focar aí nos lançamentos, saindo diretamente no console e também no PC. Eu não sei ainda, Biond, se esse lançamento, né, desses novos jogos pro PC, aconteceria aí igual, igualmente, né. Saiu os dois na mesma data. Não sei. Mas eu acho que a gente não vai mais ver essa demora toda, né. Porque, vamos lá, né, Biond? O God of War saiu o quê? Quanto tempo atrás aí? Uns três, quatro anos atrás, né? 2018, se eu não me engano. E, assim, agora, pra mim, na minha opinião, não sei se você concorda, Biond, mas eu acho que a gente vai começar a ver aí uma sequência de lançamentos mais próxima entre o console e o PC, né. Por exemplo, sai aí o novo God of War agora em 2022 e talvez aí já no começo de 2023 a gente já veja o lançamento do Ragnarok pro PC. Eu acho que vai acontecer isso daí. Lançamentos, uma janela de lançamentos aí mais curta. Os exclusivos saindo aí mais próximos um do outro. Sei lá, Biond, pra mim faz sentido isso daí, viu. Porque, senão, eu acho que não teria sentido, né. Não faria muito sentido a Sony ter essa pressa toda com o jogo, né. Lançaria aí com mais calma, um tempo mais demorado, dá mais tempo aí do pessoal fazer a pré-venda. Enfim, eu acho que faria mais sentido. Então, essa pressa, pra mim, significa isso daí. Cara, faz sentido. Agora que você falou, eu não tinha pensado nisso ainda. Porque, realmente, né, é muita pressa pra lançar esse jogo antes do primeiro, né. Antes do segundo, aliás. Porque o segundo tá pra sair. O segundo sai ano que vem. E eles, com toda essa pressa pra lançar o port do primeiro jogo pra PC, logo no começo de 2022, né. O mais, assim, pra realmente sair antes do segundo, faz muito sentido, cara. Porque aí sai o segundo pro console, né. Tem aquele hype todo. O jogo vai vender bem no console, provavelmente sim. E aí, depois de um tempo, depois de um ano, alguma coisa assim, ele já lança pro PC. Faz sentido, cara. E se isso acontecer, velho, se isso acontecer com o God of War... Fala lá, hein. Vamos lá. Será que... Será que Megapunch, Nesdinar e Beyond Tradamus vão prever novamente outra previsão acertada nossa aí? Vamos fazer uma coisa aqui, cara. Vamos fazer uma previsão aqui. Se isso realmente acontecer, se essa tua previsão aí realmente acontecer, né, de eles estarem com essa pressa toda pra lançar o God of War no PC, pra poder lançar o segundo no PC pouco tempo depois... Pouco tempo assim, né, um ano depois, um ano e meio depois no máximo. Essa vai ser a estratégia que a Sony vai adotar em definitivo pra todos os exclusivos dela de aqui em diante. Porque se isso aconteceu com o God of War, então vai acontecer com todos os outros exclusivos dela. Sai no console primeiro, fica lá mais ou menos um ano exclusivo, depois sai no PC. Exatamente, exatamente. Pode colocar essa previsão aí na nossa conta, Beyond. Eu aposto que vai ser isso aí mesmo. Porque, assim, de um ponto de vista de mercado, de negócio, não faz sentido. Não faz sentido você apressar um título desse, que é um título pesadíssimo, talvez o título mais pesado da Sony. Você apressar dessa maneira aí, se você não tivesse um objetivo oculto. Não faz sentido. Então, pra mim, é isso daí que vai acontecer. Mas vamos ver, vamos ver, né. O God of War, então, confirmadíssimo aí pra PC. Vai sair na Steam, inclusive, dia 14 de janeiro. Logo depois sai o Ragnarok. A data me fugiu aqui, mas sai logo em sequência, né. Ainda no começo de 2022. E aí, meu amigo, logo que sai o Ragnarok pros consoles da Sony, a gente provavelmente já vai ter uma boa ideia aí, né, da nova data desse jogo pro PC. Que vai acontecer, que vai acontecer. Provavelmente os caras já vão anunciar, ó, a versão pra PC saindo aí nos próximos seis meses, no próximo ano, enfim. Vamos ficar atento aí. Qualquer novidade, com certeza, a gente traz aqui pro canal. E notícia interessante e com opinião verdadeira, você só encontra aqui no Megapunch, hein. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí pra dar aquela moral pra mim e pro Bion de apoiar o canal. Não custa nada e ajuda muito. Não esquece também de deixar o like no vídeo pra dar aquela moral também, ajudar o vídeo aí a se propagar, ter o maior número de visualizações possível, enfim. Tudo aquilo que vocês já sabem, né. E como sempre, bora conversar, bora debater. Transcrição e Legendas Pedro Negri